De volta aqui ao nosso programa, o Tiago Rocha lembrou muito bem, né? Aguinaldo Timóteo fez 80 anos, 80 anos, no dia 15, né? Foi 15, foi sábado, é? Dia 15, foi sábado, ganhou uma festa, acho que eu tinha até uma foto da festa dele aqui, deixa eu ver se eu tenho pra mostrar pra vocês. Olha aí, olha aí, tá aí, são essas fotos mesmo que eu tinha. Muito legal, 80 anos redondinho, cantando como ele canta, ele com o Timotinho. Puxa, olha, Deus te mantém assim, longa vida, viu Timóteo? Que bom poder te ver aí, gozando de plena saúde, cantando a plenos pulmões, comemorando a vida, né? Isso é muito importante e é impressionante como tem artística na casa dos 80 anos. Eu tenho repetido isso muito aqui, porque é verdade, gente, uma coisa tão boa da gente ver, esse pessoal, né, podendo chegar aos 80 em plena forma e em atividade, é muito lindo isso. E o Timóteo também faz parte dessa turma, que coisa boa. Super beijo, gente, a gente ama você, Timóteo. Felicidade, beleza. Felicidade, beleza. É um privilégio, né, chegar aos 80. Nossa, desse jeito, né? Um birino. Um birino, um birino, realmente. E ainda bem que não colocaram aquela velhinha de uma por um, você já imaginou? Não. Haja bola, hein, Timóteo? Hein? Haja bola, hein, menino? Nem eu ter lugar pra cortar o bolo, era só vela, assim, né? Mas muito legal. Colocaram a do bolo aí, ó. Que voz, que voz privilegiada, que voz linda, realmente, né? Muito legal. Bom.